Esteve visitando IUNA na última sexta-feira, 15 de setembro, deputado estadual Marcelo Santos, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Deputado, o que o traz a IUNA aí nesta sexta-feira? Primeiro, cumprimentar a todos, principalmente o jornal Cidade Agora, que tem um papel fundamental para difundir, para divulgar, para levar conhecimento para a população, não só aqui do município, mas também de toda essa região. A nossa chegada aqui é para agradecer a população que nos confiou mais um mandato para que estivéssemos lá na Assembleia Legislativa, garantindo investimento em todas as cidades do Espírito Santo. E aqui na região do Caparaó, em especial aqui no município de IUNA, já fizemos investimento como nós fizemos chegar aqui secadores de café, estamos trabalhando agora para liberar recursos para aquisição de uma ambulância, para construção de quadra poliesportiva, reforma de ginásio, enfim. Nós estamos dialogando com a Prefeitura, junto com o Prefeito Hélio, com o vereador Paulinho, com as forças políticas que visam buscar melhoria e transformar a cidade de IUNA num lugar melhor de se viver para garantir investimento. Então, a nossa vinda aqui é mais para dialogar um bocado mais com a cidade, receber as informações necessárias e transformar essas informações em resultado positivo para a cidade, como eu disse agora. O objetivo nosso é chegar no aniversário da cidade e garantir recursos para que o município possa ter a garantia de comprar uma ambulância para atender esse município que tanto precisa. Da mesma forma que estamos garantindo na Secretaria de Estado de Esportes, equipamentos para a juventude, principalmente na área esportiva. Estamos trazendo para aqui o campeonato de voo livre, campeonato estadual de voo livre, reforma de quadra, construção, enfim. Esse é um trabalho, mas que mais para diante nós queremos anunciar o início dessas obras importantes. Mas o nosso objetivo aqui agora é coletar informações, conversar com a cidade, principalmente com a cidade e aquelas pessoas que representam ela, Prefeitura e Câmara Municipal. Deputado, então o município receberá aí uma ambulância já nos próximos dias? Eu quero acreditar que no aniversário da cidade nós poderemos dar esse presente para o município. não a ambulância, mas o recurso necessário para que o município possa adquirir essa importante ferramenta para ajudar na saúde municipal.